Bom dia flor do dia e olha só isso e prepare-se porque você vai ter surpresas com esse cabelito muito em breve continua assistindo o meu canal que você vai entender do que eu estou falando Pois é, bom dia boa tarde boa noite boa madrugada não sei a hora que você está assistindo isso e eu estou aqui na frente do Concord Repatriation General Hospital hoje é dia de visita você que está me acompanhando sabe que fui para casa e que de lá eu estava fazendo meu curativo tudo isso mas eu tenho que voltar alguns dias para cá porque eles têm que ver como é que está a evolução do meu machucado a evolução da minha perna então é difícil explicar como é que eu estou me sentindo porque é uma coisa muito esquisita mesmo fiquei muito tempo internado no total foram três semanas claro que durante essas três semanas três dias eu voltei para casa tive complicações voltei mas enfim foram três semanas vivendo lá dentro e é esquisito voltar assim eu não sei explicar é uma coisa muito estranha faz parte do tratamento e agora vou para lá basicamente que vai acontecer vou estar vendo aquelas pessoas queridíssimas de novo que eu tenho certeza que vão encher meu coração de alegria porque são pessoas fantásticas e especiais eu não vou estar dentro da unidade porque essa área é proibida então quando você vai para fazer o curativo você tem certo acesso para ir além tem uma porta trancada enfim você precisa de senha aquela coisa nada toda como meu caso é só para trocar o curativo para ver como é que anda tudo eu paro lá eu espero que esteja tudo bem pelo que eu estou acompanhando a cicatrização está sendo maravilhosa mas é claro que eu preciso saber da boca deles né porque eles que são os profissionais eles que sabem na verdade se está bom ou não mas está bom sim você está acompanhando você está vendo aqui atrás de mim eu acho que dá para você ter uma ideia do tamanho do hospital está vendo são várias alas são vários prédios e é isso já falei anteriormente isso aqui é um hospital geral olha será que dá para ver lá em cima um aviãozão enorme não sei dá para ver estou cheio de coisa está vendo eu trouxe todos os medicamentos porque provavelmente eles vão me dar outros ou vão trocar porque eu vou admitir uma coisa para você eu estou sentindo algumas dores de vez em quando principalmente no período que acaba o medicamento o que é acabar o medicamento eu tenho que tomar medicamento a cada 12 horas e a cada 6 horas então nesse período que eu tenho que tomar um outro uma hora antes eu sinto muita dor não é dor eu sinto uma queimação absurda afinal de contas minha perna foi queimada então eu sinto como se eu estivesse dentro de uma churrasqueira de verdade já falei isso e não é uma sensação muito gostosa e aí como é que funciona eu tomo paracetamol que eu não trouxe porque isso é medicamento comum e eu tenho mais de 100 e aí esse aqui que é o oxicodone já falei antes eu tomo a cada 12 horas e esse aqui eu estou tomando junto com o paracetamol a cada 6 horas esse aqui é para tirar a dor é compulsório eu tenho que tomar esse aqui eu tenho que tomar caso eu esteja sentindo muita dor e como eu estou sentindo muita dor eu resolvi tomar isso aqui o tempo todo também e está acabando então eu vou ter que falar com eles eu não sei se eles vão aumentar a dose eu não sei o que eles vão fazer mas a gente tem que mudar ah estava falando isso aqui é um hospital geral já falei só que no sétimo andar o sétimo andar é a unidade de queimados vamos para lá e vamos ver o que vai dar isso tudo não sei se eu vou tomar bronca não sei se eles vão estar felizes da vida comigo mas eu tenho que passar para essa experiência e vou vir aqui muito mais vezes né bom como você nota a partir de hoje eu paro de colocar vídeos diários a respeito da minha recuperação porque agora é sempre a mesma coisa já falei isso antes então você vai acompanhar minha recuperação porque até a minha perna está perfeita ou quase perfeita eu vou estar te fazendo um update eu vou estar te mostrando isso mas a vida continua e o meu canal é um canal de variedades é um vlog então a partir de agora a partir do próximo vídeo você começa a ver vídeos diferentes também porque só recuperação e amachatura eu sei disso mas vou para lá então e vamos ver no que isso vai dar vamos para lá tento do elevador estranho mas eu estou sentindo uma expectativa já estive lá antes não sei porque eu estou desse jeito mas eu estou feliz de ver esse povo de novo sabia? estou mesmo cheguei no sétimo andar e ali na frente então eu vou passar pelo guichê e vou estar entrando no centro de terapia para eles estarem trocando o meu curativo ah deixa eu falar uma coisa rapidinho antes de eu sair daqui a fisioterapeuta me fez fazer um monte de exercício nessa escadaria aqui tive que subir, descer, subir assim de um em um subir de dois em dois degraus enfim até ela ter certeza absoluta que até isso eu podia fazer olha eu aqui de novo deitado aqui estou de cueca então não vou ficar te mostrando gente adorei ver esse povo de novo adorei ver fisioterapeutas, enfermeiras pessoas tão do bem adorei olha o estado que está a perna vou te mostrar eles me disseram que eu estou colocando muito creme então por estar colocando muito creme eu estou ficando com espinha tá vendo? então vou colocar menos mas olha como está melhorando incrível né? é vamos ver então agora o que eles vão falar acho que vão falar coisas boas né? ah olha o lado que eles tiraram a pele como está vermelho bem vermelho né? por falar em vermelho você se prepara viu? porque ó... você não tem noção da surpresa que eu estou preparando para esse canal só para... para não deixar de fazer coisa errada né? você acredita que tem gente me ligando agora? claro que eu não vou atender né? então tá agora vou ficar aqui deitado acho que eu vou fazer o curativo não sei bom daqui a pouco você vê ó fazendo carinho de novo e tentando tirar toda a pele morta tá vendo? aqui ó a gente consegue ver que tem pele morta gente isso aqui já está uma chatura para você né? não tem muito o que fazer então corto aqui tá? tchau e dressing feito mais uma vez curativo pronto eles me disseram que essa área aqui tá muito profundo o machucado tem que ter paciência e agora o médico responsável por dor vai vir falar comigo porque eu não deveria estar tomando aquele em dó em don eu não deveria estar tomando aquele em don da forma como eu estou tomando claro mas eu estou sentindo dor então eu tenho que falar com ele você acredita que eu tomei bronca da médica? é porque eu já mostrei para você né? eu tomo remédio a cada 12 horas para dor e caso eu sinta extra dor eu tomo outro remédio que é o endone esse aqui é o endone caso eu sinta extra dor why? eu senti extra dor o tempo todo então eu comecei a ministrar isso aqui a cada 6 horas e ela me deu uma bronca não! não tem que tomar então vou tentar diminuir isso vou tentar diminuir mas não sei se eu vou conseguir de qualquer forma é remédio controlado então eu tenho uma certa quantidade mas é isso namastê bitch hoje foi pesado viu? fiquei uma hora lá dentro mas foi muito bom conversar com os médicos e enfermeiros conversar com todo mundo e agora eu vou ter que comprar alguns remédios porque os remédios que eles me deram estão acabando mas a partir de agora fica por minha conta mas se bem que não fica por minha conta porque no meu trabalho eles estão pagando absolutamente tudo então eu só tenho que manter as receitas e eles vão me reembolsar e isso aqui para quem não conhece é um tipo de um formulário que garante que eu receba o meu salário normalmente ou seja, é um certificado médico que ele fala que até o período X eu estou de licença então a empresa passa esse comunicado para a agência de seguro e a agência de seguro acaba me pagando por hoje é só desse vídeo do meu diário e é isso eu espero que você tenha gostado muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo namastê bitch tchau tchau tchau